Toma! Bora fazer, valeu, piseiro! Ei! É pra descer com a mão na cedoria Essa menina, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina e vem É pra descer com a mão na cedoria Essa menina, essa menina, essa menina, essa menina e vem E rala, ralo, rala, cala Aquela virada merece Rala, ralo, rala, cala E rala, ralo, rala, cala E rala, cala Bora, dedé, velho, bora bater a sota É pra descer com a mão na cedoria É hoje Hoje a vaqueirama promete É pra descer com a mão na cedoria Essa menina, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina e vem É pra descer com a mão na cedoria Essa menina, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina e vem É pra descer com a mão na cedoria Essa menina, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina e vem E rala, 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 diga, 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 rala, rala, rala e vem legal E rala, calo, rala, cala Começando o trabalho E pra descer como na cinturinha, desce menina, desce menina, desce menina, desce menina e vem E pra descer como na cinturinha, desce menina, desce menina Chama, toma sacana pra galera Esse é meu Nordeste Ei, chama!